Tá sem a trava e eu vou mostrar pra vocês como trocar a viseira, certo? Do Axios. Tá vendo aqui, ó? A travinha aqui, ó. Aqui, ó. Só puxar pra baixo, ó. Puxou pra baixo, vai soltar já. Tá vendo? A mesma coisa faz do outro lado. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Viu? Salve e sal, família. Viseira estragou, encomendei outra. Certo? Chegou hoje. Vou mostrar pra vocês aqui a viseira do Axi. Certo? Isso aí, ó. Ó. Viseirinha original. Vou mostrar pra vocês aqui como que troca. Certo? Como colocar a viseira. Certo? Vem comigo aí. Tá vendo aqui, ó? Tem um pininho aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar legal pra vocês. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí é certo aqui só aperta só você viu que encaixou aqui ó tem que encaixar aqui encaixar aqui e aqui ó tá vendo que tem que alinhar e faz aqui ó tá vendo essa travinha aqui ela vai subir ó ó e eu travo lado agora vamos pro outro lado mesma coisa ó 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 Amém. Amém. Amém.